Pessoal, tô aqui de novo, eu gravei a porra desse vídeo e ficou preto a tela, sei lá o que aconteceu. Mano, novamente, 13h54, tá aqui o código, beleza? Pros haters falam, ai, código visível, código não existe, né? Mano, 13h54 no vídeo, vai ser difícil. Tem vídeo que você vai ter que inverter a cor, tem vídeo que você vai ter que ver de monitor desligado, capa. Tem brincadeira, tem vídeo que vai ter que ver de monitor desligado, capa. Vai ser difícil esse negócio de código aí, tá? Vai ter um vídeo em breve aí com 50 dólares escondido. Tem vídeo que eu edito, vai ser difícil. Tem vídeo que o claveiro edita, vai ser fácil. Então, mano, quando eu editar vai ser difícil, porque não é justo, vai ser muito fácil. O primeiro cara que assistir ali vai ali e pega o código. Tem que ser difícil o pessoal ralar pra pegar, beleza? E quanto mais feedback, maior vai aumentar os códigos. 5 dólares, 10 dólares, e é isso. Qual que é o segredo desse código aqui? Mano, tem muito jeito de você achar. Você pode achar aqui com light shot. Dei um print no meu brilho, já dá pra ver aqui. Só ir lá no site e adivinhar a interrogação. Adivinhar, você vai testando, né? É uma letra, você colocar, B, C, D, E, até achar. Ou você pode tirar a print aqui, né? Você tirou a print aqui, vai no Photoshop, no Paint, qualquer coisa da vida aí que dá pra fazer, até no celular, você tira uma foto com o celular. Vem aqui, eu vou usar o Photoshop de exemplo, vem aqui e vou diminuir o brilho. Kabum! Isso aí pode enxergar certinho. Você vai vir aqui, copiar o código, colocar no site e adivinhar. E adivinhar a letra ali, que vai ser de 1 a Z. Bem fácil. Primeiro eu colocar, ganha os 3 bolinhas. Bem fácil, bem easy. Gabi, a Gabi que tá aqui no Photoshop, que tá assistindo aí, bem fácil, né, Gabi? Relaxa que ela não vai usar, tá, guys? Sim. Bem fácil. É difícil no começo, mas se vocês usarem um pouquinho de neurônio aí, vocês conseguem, beleza? Foi mal o YouTube subiu o vídeo preto, não sei o que aconteceu, ficou escuro. Agora tá dando pra enxergar de boa. Não tá sem som não, né, porra? Ah, tá. E é isso, guys. Bem simples, 1354 esse vídeo. Esse é um segredo, claro que eu vou... Agora se eu for usar esse mesmo segredo, vai demorar um pouco aí. Mas fiquem de olho, beleza? Beleza?